Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Dessa vez eu vou estar ensinando como alterar a data e a hora no seu LG KC1T1S. Função em outros aparelhos também da LG. Vamos lá, você vai vir em ajustes ou configurações, como você quer dizer. Você vai vir lá embaixo em Sistema, aqui em Sistema você vai vir em Data e Hora e aqui vai estar tudo no automático, pelo menos geralmente está. Aí aqui você pode colocar, utilizar o formato de 24 horas ou você pode desativar e usar o formato de 12 horas só, vai ficar na sua escolha, prefiro 24 horas. E aqui está no automático, como eu disse, você pode desativar e colocar manualmente, definir a data, sei lá, dito se quer definir. definir a hora também, você pode alterar tudo aqui, do jeito que você quiser, para a hora que você quiser. Aqui também você pode colocar o fuso horário que você quiser, em qualquer país ou qualquer coisa assim. Mas eu no meu caso vou deixar tudo no automático, porque é a melhor opção que tem. Então é isso galera, uma dica bem simples e rápida. Se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se. E Martininho para não perder nossos vídeos, vou obrigar a cada um de vocês, vocês são incríveis. E comenta por aqui embaixo também, isso me ajuda demais. Então, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON